São técnicas que, dada a motivação e conhecimento, colocando em prática, o sucesso vem com mais naturalidade. Dá para dar mais outra dica aí, antes da gente ir para outra matéria? Outra dica que temos para hoje é com relação ao vendedor se importar com a real necessidade do cliente. Muitas pessoas vão vender e ficam preocupados, poxa, fiz uma venda de mil reais, ganhei dinheiro hoje. E esse não é o foco, o bacana é a gente saber que fez alguém feliz e que fazendo alguém feliz você naturalmente ganhou dinheiro. Na natureza, Marquinho, nós temos a vaca, que dá leite, o cavalo que oferece transporte, a galinha que oferece ovos e a carne. E temos também o cachorro. O que o cachorro de estimação oferece para nós? Praticamente nada. Os grandões ainda têm a segurança. Mas os pequenininhos, o que ele oferece? Ele se importa com a gente. O cachorro vem cumprimentar a gente na chuva, vem lamber a gente. Se alguém chegar perto e não gostar, ele sente o perigo e rosna. Ele é companheiro. E quando a gente chega em casa, ele vem todo contente, com aquele olhinho, louco para dar um abraço, para sentir um afeto. Ou seja, ele cativa a gente porque ele se importa com a gente. Ele gosta. Ou seja, com isso ele tornou-se o melhor amigo do homem. Então, a gente tem que procurar demonstrar esse interesse, pegar essa simpatia e essa vontade de um cachorrinho e transportar isso para a nossa empresa. Ou seja, importar com o interesse dos nossos consumidores, dos nossos clientes, procurar sanar as dificuldades e demonstrar e fazer um resultado ganha-ganha. Ou seja, nós ganhamos em comercializar, o cliente ganha em comprar conosco, mas o foco principal sempre é a necessidade do cliente.